Mês de junho, mês de julho, é São João! E a gente preparou pra vocês o nosso pendrive x-tudo com a pasta exclusiva com as músicas de São João. Sim, são as músicas que marcaram do São João. Dê pro seu pai, dê pra sua mãe, dê de presente pra uma pessoa que você tá com saudade. O pendrive x-tudo do Fabão. São as músicas que marcaram em uma pasta exclusiva de música de São João, tá bom? Tenho certeza que eles vão adorar. Eita! São João Alegre e o nosso pendrive pra você. Compre agora 991559362. O nosso pendrive é original. Não vá comprar pirata, hein? Vem! Vem!